Alô, mulheres! Uma super promoção em botas pra vocês aproveitarem. É na loja Itapema. Estou sabendo. Comprando um par, o segundo vai por apenas R$ 1,00. É isso, Karine, que a gerente da Itapema do município de Tras de Maia, que vai falar pra nós. Isso mesmo. Na compra de dois pares de bota, o segundo sai por apenas R$ 1,00. Tenho, por exemplo, aqui a bota da Dakota. Ela tá R$ 199,00. Ela você paga R$ 199,00. E essa bota da Via Marte, preta, linda, ela custa R$ 189,00. Porém, nessa promoção, você leva as duas por R$ 200,00. Também tenho botas de cano alto da Visano. Tenho as botas de pelinho, que também entram na promoção, onde a segunda de menor valor sai por R$ 1,00. Não dá pra perder. Tem que aproveitar essas nossas botas. Falamos das botas, agora vamos para o setor de inverno, também numa condição especial, é isso? Isso mesmo. Estamos com todo o inverno e a promoção de botas em dez vezes, sem juros e sem entrada, com a primeira parcela somente pro mês de agosto. Chegou essa semana, lindos blusões, por apenas R$ 79,90. Olha que maravilha esse blusão. Ele tem duas cores na frente, tem o dourado e tem o prata também. Tem mais, né? Com certeza. Tenho esse blusão de pelinho, que veio a remessa nova, por apenas R$ 59,90. Aproveite. E a Itapema realmente está recheada de ofertas e condições especial. Nos artigos infantil masculino, uma condição também incrível, é isso? Com certeza. A segunda peça de menor valor sai por R$ 1,00. Exemplo, essa calça de moletom por R$ 39,90, você vai levar essa outra por R$ 1,00. Por R$ 40,00, você tem duas calças de moletom. É a segunda peça de menor valor por apenas R$ 1,00 no setor infantil masculino também. Vem aproveitar. Lojas Itapema. Em 13 de maio, fica na rua Horizontina, em diagonal ao Posto Frite.